A leishmaniose popularmente chamada de calazar é uma doença causada por parasitas do gênero leishmania transmitida aos animais e humanos pela picada de um mosquito infectado chamado mosquito palha ou biriguis Diferente do mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, o mosquito palha ele se prolifera mais no acúmulo de matéria orgânica e não tão relacionado com a questão da água. Então é importante a população ficar atenta em relação a esse acúmulo de matéria orgânica de lixo em si para evitar a proliferação do mosquito. A leishmaniose visceral tem um hospedeiro intermediário que seria o cão Então o controle da leishmaniose visa principalmente esse controle em relação ao animal como também do vetor que no caso é o mosquito A leishmaniose tem diferentes formas de apresentação clínica, formas assintomáticas e até graves que podem levar à morte Entre os principais sintomas da doença, o emagrecimento, a perda de apetite, crescimento exagerado das unhas, lesão na pele principalmente na face e nas orelhas e febre alta Teresina apresenta grande área endêmica e por essa razão foi convidada entre muitas capitais brasileiras a participar da campanha nacional do encoleiramento De acordo com o estudo de áreas, a capital Teresina apresenta três bairros que merecem bem mais atenção em relação à doença Angelim, Santa Maria da Codipe, Gurupi e Satélite Por conta dos casos já registrados esse ano em Teresina, as autoridades em saúde chamam a atenção para a campanha nacional Agosto Verde Claro A ideia é divulgar estratégias de prevenção contra o mosquito e outras práticas A medida que esses cães são encolherados com essas coleiras repelentes, evita que o mosquito pique esse cão e transmita também ao homem a leishmaniose Então a população tem que ficar atenta tanto no controle do vetor, que é em relação à proliferação desse mosquito Como eliminação correta do lixo, não deixar acumular matéria orgânica e também ficar atento aos sinais que a leishmaniose pode apresentar no cão Como o crescimento das unhas, feridas no corpo, principalmente na ponta do focinho E ficar sempre atento e fazer os exames para poder identificar se seu animal está reagente ou não para a leishmaniose visceral